Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta em mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidades. Eu sou o Lopes e dessa vez irei lhe apresentar o Silicone Spray Premium da Masa. O Silicone Spray Premium Masa é um produto elaborado à base de silicone de última geração que tem a finalidade de proteger e conservar painéis, consoles, laterais, para-choques, frisos plásticos ou de borracha podendo também ser utilizados em calçados e bolsas de couro ou curvinho. Modo de usar Após a prévia limpeza da superfície, aplique o Silicone Premium Masa sobre a peça em movimentos circulares e uniformes Deixe-o penetrar e passe um pano limpo e seco para um perfeito acabamento Disponível em embalagens de 300ml com rendimento de 1,6 a 2,10 m² por embalagem de mão Tem uma suave fragrância e não é recomendado o seu uso em bancos, volantes e pedais A utilização inadequada desse produto não responsabiliza o fabricante Silicone Spray Premium Masa é brilho e proteção que o seu veículo merece com a qualidade Masa que você já conhece Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais